Os cariocas já sentem a diferença de temperaturas mais amenas na cidade. Aquele calorão de janeiro é para enforcar qualquer um. Esse tempo aqui é agradável, é o melhor tempo, é a temperatura que todo carioca gosta. A gente sempre reclama, né? Se está chovendo, a gente reclama, se está muito sol, a gente reclama. Mas é bom que o tempo continue assim. Esta meteorologista explica que os dias quentes foram interrompidos pela chegada de uma frente fria. Isso deveu a uma situação de bloqueio grande, as frentes frias não chegavam na região sudeste, elas chegavam até o sul do país, basicamente até o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e não avançavam até a região sudeste. Então, não só o Rio, como São Paulo, Minas, Espírito Santo, com temperaturas bastante elevadas por conta dessas frentes frias que não alcançavam a nossa região. Só no mês de janeiro foram registradas altas temperaturas aqui na capital. Em pelo menos três dias, os termômetros marcaram acima de 40 graus no estado. Mas a expectativa é que as baixas temperaturas sejam mantidas nos próximos dias. Há uma tendência de permanecer essa temperatura em torno de 27, 28 graus até sexta-feira. E no sábado, 29 graus, 30 graus. Domingo, dá uma pausa da chuva, embora as chuvas sejam fracas, vai diminuir a intensidade da chuva no sábado, praticamente em alguns lugares nem chove mais. E no domingo tem uma previsão de chuva no final da tarde. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão. E no domingo tem uma previsão de chuva no final da tarde.